Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, fazendo um caldo delicioso agora de abóbora Calabresa moída que eu passei no processador, tá? Linguiça calabresa, aquela defumada Ela tá moída aqui com três dentes de alho grande, daquele que eu pego lá na cerealista que eu já mostrei pra vocês E dez azeitonas, tá? E uma cebola média Olha gente, o cheiro disso aqui tá assim, dominou Um tomate sem semente, maduro, um tomate bem madurinho sem semente Salsa, a gosto, pode ser coentro E é isso aí, vamos ligar aqui nossa panela agora, ó Panela grossa Vou pegar aqui o azeite Gente, o caldo tá dominando, minhas amigas estão vendendo muito caldo Só que eu achei que o copo... O caldo não tá tão quente, porém ele tá bem apimentado das meninas, tá gente? Não tá tão quente na hora que elas estão vendendo lá Eu gosto de um azeitinho Esse aqui é aqui pra casa, tá? Esse caldo não é pra vender, tá gente? As meninas estão arrasando, aquela menina da canjica, ela também tá arrasando nas vendas Porém, a da canjica ainda tá mais quente a canjica dela do que o das meninas do caldo Ó, o azeite já deu aqui uma esquentada Você já vai colocar aí na panela A tua calabresa Com o alho e a azeitona, suizinho direitinho Vou pegar aqui uma colher Uma colher de madeira Sempre usei, tá gente? Colher assim, tem a de bambu também Dá uma refogadinha A água já tá aqui fervendo A abóbora, ela já foi cozida no vapor na panela de arroz Não perdeu nada de propriedade Ela tá cozida Ela tá Ela foi cozida no vapor Sem água, sabe? Então aqui, gente, agora eu só vou refogar mesmo Essa calabresa aqui com esse alho e essa azeitona Gente, o cheiro é maravilhoso Dá pra comer assim de colherada, crua Essa calabresa De tão gostosa que tá Aí agora aqui, ó Ela refogando, eu já coloco o tomate, tá? A minha intenção é deixar esse tomate bem Bem molinho aqui Que ele fique bem Bem dissolvido nessa calabresa O cheiro tá maravilhoso, gente Passando essa receita aqui de caldo pra vocês Essa receita é da mãe da minha amiga, tá? Aí eu dei uma adaptada com a Passando ela no processador Que ela falou que eram os pedacinhos pequenos, né? Mas, gente, eu pensei aqui, né? Na minha cuca Eu vou passar essa calabresa no processador Ela mostrou, né? Alguns caldos Gente, aquele caldo de cachorro Que que é aquilo, hein? Caldo de cachorro Meu Deus Uma delícia É bom pra tosse, né? Ai, tem tudo a ver, né? Tosse de cachorro Caldo de cachorro, né? Gente Babado Aprendi a fazer Vai farinha nele Farinha de mandioca Uma delícia Só que eu não vou vender o caldo, gente Sinto muito Mas, ó É... Tão vendendo na garrafa térmica ele, tá? É... Na garrafa térmica ela abre toda Ela não deixa... É... Solta ainda na hora Tipo como se estivesse colocando café Não Ela tira o tampão mesmo E não é tão quente assim Porque o copo não aguenta, gente Mostrou que tão quente não Mas é apimentado Esse aqui eu não tô nem louca de colocar pimenta Às vezes eu... Se fosse, né? Só pra adulto A gente coloca um pouquinho de pimenta O tempero baiano que o pessoal gosta, né? Mas... Agora, ó Calabresinha refogadinha Eu coloco a abóbora Gente, o cheiro tá dominado O cheiro dominou a casa, gente Tomatinho que caiu aqui Mas pra criança não é bom você ficar colocando pimenta nos caldos aí não, viu? Agora é só refogar aqui, ó Muito bem Nossa, que cheiro maravilhoso Cheiro da calabresa, né, gente? Ainda pensei em colocar o bacon junto pra... Pra triturar Ai, amei esse jeito aqui de fazer, ó Acho que vai ficar... É... Com os pedacinhos, né? Com os pedacinhos da calabresa Fica bem mais... Com mais calabresa, né? No meu ponto de vista A salsinha a gente deixa por último Aí agora tem os temperos assim a gosto Que a gente vai colocar Nossa, o cheiro dessa azeitona, meu Tá surreal o cheiro da azeitona Tem os temperos que eu comprei na Cerealista, gente Timichurri É um dos temperos que vai Mas tem gente que gosta de colocar a Sazon, tá? Pode colocar, gente Tempero a gosto Vou colocar duas colherinhas de Timichurri No Timichurri parece que já tem orégano, se eu não me engano, né? Mas vai orégano também Uma colherzinha só de orégano Tá ótimo Agora é só refogar, gente Refogar Nossa, que cheiro maravilhoso E a água tá aqui, ó A água tá aqui, ó Perto de ferver já Agora eu vou colocar o sal O sal que eu tô utilizando, gente Aqui é aquele sal rosa, tá? Mas aí é... Fiquei triste esses dias aí que o pessoal fala Ai, Babi, esse sal rosa aí é a maior enganação E não sei o que Ai, gente Hoje em dia sal a gosto Eu coloco pouquíssimo sal Porque esse sal aqui ele já não salga, né? E ainda sem enganação É complicado Mexer bem aqui agora Incorporar essa abóbora Gente, tá bem vermelhinha aqui dentro Bem vermelhinho Deixa eu trazer vocês mais pra cá um pouco Olha como que tá aqui dentro Bem vermelhinho, ó Agora é a hora de ir colocando a água fervendo E ir mexendo E deixar cozinhar pra essa abóbora se juntar Com a... Com a linguiça, né? Ah, é... A minha amiga e a mãe dela tá vendendo muito caldo Agora eu desligo lá Que já ferveu aqui essa água E prontinho, gente Agora é só deixar ferver E por último que a gente coloca a salsa, tá? Vou deixar ferver aqui E já já eu volto Gente, tá mexendo aqui Tô mexendo aqui há três minutos Agora eu vou colocar a salsa Pode ser coentro Pode ser cheiro verde, tá? Não tem problema Olha, gente Que delícia Abaixei o fogo aqui Ah, ela me falou que muita gente, né? Cada um engrossa do jeito que quer a sua sopa A minha ela vai ficar bem grossa Porque tinha 300 gramas de abóbora amassada Amassadinha E a calabresa, né, gente? Moída, então Daqui a pouco vai tá bem grossa isso aqui Só vou mexer mais um pouquinho agora E já já eu volto com vocês Gente, tava fervendo aqui no fogo baixo Por mais seis minutos Eu comprei esses copos aqui, ó Pra quando eu ia vender caldo Mas como eu não sabia, né? Se tinha que servir muito quente Eu achei que não ia aguentar, né? Nunca coloquei, gente Vou colocar pela primeira vez Eu acho que vai Vou colocar só um pouquinho Pra ver se vai Se vai querer derreter Fazendo os testes aqui com vocês As meninas colocam assim, ó Rodeia o copo Com o guardanapo Ó Assim, desse jeito As meninas que eu conheço Minhas amigas, tá? E coloca o caldo Ai, meu Deus Morrendo de medo, gente Do copo derreter Porque o caldo delas Não é quente assim Ai, meu Deus Prontinho, gente Já vou desligar o fogo Deu uma bela de uma engrossada já, ó Olha, gente Que delícia Olha Que delícia Agora eu vou beber Meu Deus, gente Que delícia Parece que eu não Olha o copo Como que fica, ó Fica estufadinho aqui Mas até agora Tá aguentando Ai, meu Deus Agora eu vou tampar aqui a panela A menina da canjica também A Eliane Coloca assim também Guardanapo Agora, gente Vou tampar aqui a panela E bora ver como que ficou isso aqui Gente, babado do céu Morrendo de medo do copo não aguentar Eu ia pôr no copo de vidro Mas, meu É assim na rua aqui Olha, gente Como que tá dentro Muito gostoso Muito temperado Conforme eu acho que vai esfriando Vai Vai dando mais uma engrossada, né Ai, eu não queria que ele ficasse duro, não Vou comer isso aqui amanhã No café da manhã Gente, que delícia Ó Vou me despedindo aqui Nessa noite fria de São Paulo Gente, eu coloco o toquinho até pra cozinhar aqui pra casa Vou mandar pra minha sogra também Naquele Naqueles Um tapoê que eu comprei aí Vai dar certinho pra eu mandar pra ela Pra ela comer amanhã no box Aí vem os pedaços da calabresa Os pedaços da Da abóbora assim, sabe Os pedacinhos assim Nossa, que delícia, gente Então vou ficando por aqui com essa receita, tá Vou tampar aqui a panela Que o Gle tá tomando um banho Daqui a pouco ele vai descer pra comer também Tá empolgado Já queimei minha língua, viu Eu não tenho o costume de comer coisa muito quente Então beijo pra vocês E vocês estão servindo aí Tchau